E aí galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal America Uncut, os Estados Unidos como eles são de verdade. Galera, estamos chegando aqui no aeroporto de Miami, o aeroporto internacional de Miami, agora. São somente 5 e 15 da manhã e viemos buscar o nosso primeiro amigo, o nosso amigo, o primeiro turista que conhecemos pelo nosso canal. Ele nos conheceu pelo nosso canal e se interessou pelo nosso trabalho, nosso programa de guia turístico. E deu certo e estamos aqui, estamos chegando agora, vamos buscar ele. Ele é o Felipe Bruno, lá do Rio de Janeiro. E estamos chegando aqui agora, vamos pegá-lo aqui no... já esperando a gente aqui no aeroporto. Valeu? Estamos aqui no Soagrass Mall, onde toda brasileirada vem fazer compras. Estamos na... agora estamos na loja da Tom Hilfiger. Olhando os precinhos das mercadorias. Já começamos a, literalmente, encher o saco. Estamos já começando a encher o saco, quer dizer, o Felipe está começando a encher o saco. Olá! Não é não, Felipe? Com certeza! E aí, você está gostando de gastar dinheiro do dólar aqui nos Estados Unidos? É, querer gastar eu não queria, né? Mas estamos induzidos pelo consumismo, né? Mas estamos aí, estamos aí gastando, estamos aí economizando também. Você acha que está compensando? Com certeza, com certeza. Está bem melhor do que no Brasil. Então, no final das contas, nós vamos falar mais ou menos quanto que... Não o valor é exato, mas falar se realmente compensa ou não comprar aqui nos Estados Unidos. Beleza, galera? Só para vocês terem uma leve noção do consumismo americano. Valeu, galera! Ó! Preços promocionais, galera. 50% de desconto. As camisetas custam 52 dólares com 50% de desconto. Vai sair por 21 dólares... 28 dólares. Mas... Com 28 dólares já com o imposto, já com tudo certo, né? As taxas. Então, aí vocês convertam para reais e vejam se vale a pena ou não. Certo? Vários modelos, cores... Para todos os gostos. Valeu! Galera! É o seguinte... É... Quero falar para vocês... Eu estou com o nosso amigo Felipe... O nosso usuário aqui no nosso canal é o F Bruno Arc, tá? Ele é o nosso primeiro turista, como eu já falei. Ele é o nosso primeiro turista vindo através do canal. O conhecemos através do canal. E... Hoje já buscamos ele no aeroporto. Chegou hoje. Já demos uma volta aí. Fizemos já uma comprinha. Já gastaram um troquinho aí com compras. E... Hoje é o primeiro dia ainda. Ainda faltam 10 dias de viagem. Então... Ainda vão gastar muito ainda. E eu quero mostrar para vocês... Eu vou fazer bastante vídeo com... Preços de mercadoria. Com dicas de viagem. Com muita novidade para vocês verem. Espero que vocês curtam os vídeos. E... Divulguem. E... Deem joinha. Beleza? E entrem em contato com a gente. Tamo aí. Valeu! Abraço! E aí, galera! Tudo certinho? Se vocês não estão me vendo... Agora estão. É... É o seguinte... Aqui nós estamos dando uma voltinha aqui. Um passeiozinho. Nada mais... Nada menos... Que em Miami Beach. É... Miami Beach lá do Vice City. Do... CSI Miami. E... Tamo dando uma voltinha aqui. Com... Uma... Um amigo nosso. Uma pessoa especial que conhecemos. Através do nosso canal. É o Felipe Bruno. É o F Bruno Arc. É esse aqui, ó. Olá, queridos amigos do YouTube. Estamos aqui no canal de vídeo... The American Cut. Fazendo essa participação especial aí. Quero agradecer a hospitalidade... Do nosso querido amigo... Alex. E da nossa... Camerawoman... Maitê. Viemos aqui para participar... Dessa... Desse canal. Tamo sendo... Bem recebido. Veio eu e minha querida mamãe. Dona Ana. Quero aproveitar esse momento aqui para... Passar essa experiência que eu estou tendo. Cheguei ontem aqui... Para vocês, dia 28. Porém, está sendo algo muito vantajoso e... Algo que se eu viesse sozinho... Talvez... Eu não teria aproveitado tanto quanto eu estou aproveitando. Então, nesse pequeno vídeo curtinho para vocês... Uma dica. Vale a pena vir com o American Cut. Porque você vai economizar. É isso aí, galera. Um abraço. Vamos curtir. E o Miami Beach. É, galera. Não foi o que eu falei. Não pedi nada. Ele não... Não dei um desconto nenhum para ele falar isso não, viu? Falou o que falou foi por vontade mesmo. Foi o que eu quis. Mas... Realmente, galera. Está sendo uma experiência legal. Pessoal... Gente fina. Se eu não precisasse de dinheiro... Eu faria por prazer mesmo, de graça. Mas... A gente precisa. Mas, galera. É... Sem palavras. Show de bola. E aqui, se vocês darem uma olhadinha aqui por fora... Aqui é o Ocean Boulevard. Vou baixar o vídeo para vocês escutarem o clima lá fora. O ambiente. É a Ocean Drive. A mais... A avenida mais conhecida aqui é o Point de Miami Beach. Beleza? O dia que você vir para os Estados Unidos, para Miami... Se você não vir em Miami Beach... Se você não vir na Ocean Drive... Se você não fazer essa voltinha aqui à noite... Você não vir em Miami Beach. Está certo? Então... Fica com um pouquinho com as imagens noturnas aí... E depois a gente vai mostrar durante o dia também para vocês. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.